mas vai chegar o dia quando Deus vai julgar este mundo quando a grande tribulação virá o juízo de Deus e se nós não e se nós formos esses que não creram nós vamos ser julgados e destruídos juntamente com o mundo Deus hoje é misericórdia, Ele não voltou ainda 1 Pedro fala que Ele não voltou ainda porque Ele espera que todos cheguem ao arrependimento muitos dizem, ah, Jesus está demorando, não vai voltar não está demorando não, a Bíblia fala, não é demorado a sua vinda é que Ele é longânimo para conosco, paciente não querendo que nenhum pereça mas que todos cheguem ao arrependimento Deus está dando tempo para você Deus está dando tempo para mim e destruiu anjos que anjos são esses? são esses anjos caídos de Gênesis capítulo 6 versículo 3 os que não guardaram o seu estado original mas abandonaram o seu próprio domicílio que estado original é esse? eles deveriam estar nos céus eles são seres angélicos eles deveriam ter mantido o seu domicílio a sua residência nos céus mas eles não guardaram o seu estado original e abandonaram o seu domicílio vieram para a terra e se misturaram com as mulheres tiveram relações com as mulheres então vou explicar um pouquinho essa palavra estado original esse estado original a palavra grega é arque que significa começo princípio origem é a mesma palavra que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio no arque esse princípio é o começo mas aqui essa palavra princípio começo origem diz respeito ao poder esses anjos caídos tinham poder a palavra também significa o primeiro que ocupa o primeiro lugar o líder eles tinham poder então aqui é uma questão da dignidade deles eles não eram seres humanos eles tinham certa dignidade quando eles foram criados eles tinham certa posição e também essa palavra arque significa além de começo origem também significa primeiro lugar aquele que ocupa primeiro lugar aquele que tem autoridade numa turma assim quem é o primeiro quem tem autoridade quem que manda então eles tinham autoridade fala da sua posição então aqui aqui quando fala assim abandonaram o seu estado original quer dizer o que quer dizer aqui quer dizer que eles abandonaram a sua dignidade o seu poder e abandonaram a sua posição a posição deles era lá no céu eles eram tinham dignidade de anjos eles abandonaram deixaram a sua dignidade se rebaixaram e deixaram a sua posição e daí o que que Deus fez olha só destruiu depois os que não creram e a anjos os que não guardaram o seu estado original mas abandonaram o seu próprio domicílio ele tem guardado sob trevas a palavra trevas aqui não está errada mas a palavra literal no grego é tártaro é um lugar lá no fundo do poço do abismo lá no fundo do Hades o Hades fica debaixo da terra tem a parte tenebrosa do Hades e a parte mais profunda do Hades é esse lugar chamado tártaro por isso que fala trevas ali não tem luz nenhuma em algemas eternas eles estão presos lá então Deus hoje tem muitos anjos caídos que estão ainda operando livremente nos céus mas Deus não tolerou o que esses anjos caídos fizeram em Gênesis 6 versículo 3 então Deus julgou eles ali mesmo depois que eles cometeram essa fornicação espiritual e carnal o que Deus fez? Deus os lançou lá no tártaro e os prendeu em algemas eternas para o juízo do grande dia para o grande trono branco eles vão ser julgados mas eles estão presos lá embaixo hoje eles não estão mais esses anjos que desceram para a terra e se cometeram fornicação com essas mulheres eles não estão mais nos lugares celestiais eles estão presos até hoje lá embaixo no tártaro como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo-se entregado a prostituição como aqueles seguindo após outra carne são postas para exemplo de fogo eterno sofrendo punição aqui tem muitos detalhes mas eu não vou entrar em detalhes aqui Sodoma e Gomorra é fornicação havia também ali a homossexualidade o homossexualismo ali então isso é consequência está na mesma categoria que a fornicação dos anjos com as mulheres tá bom vamos voltar e falar um pouquinho sobre esse tártaro é muito importante que os irmãos entendam irmãos essas coisas talvez muitos de vocês nunca ouviram mas é importante vocês saberem que além do nosso mundo que existe aqui na terra existe outro mundo das trevas e hoje nós estamos expondo várias partes do mundo das trevas Paulo quando ele teve a visão quando ele saiu do seu corpo daí ele fala se você foi no corpo ou fora do corpo não sei ele falou que foi para o paraíso ele foi para o Hades Paulo conheceu todas as partes do universo ele conhecia a terra ele conheceu o Hades representado pela palavra paraíso que fica debaixo da terra e ele conheceu o terceiro céu também e lá no Hades ele viu tudo tá também essa parte tenebrosa ora se Deus não poupou anjos quando pecaram que anjos são esses? são os anjos de Gênesis capítulo 6 versículo versículo 2 na verdade esses anjos que desceram dos céus e tiveram relações com as mulheres então se Deus não poupou anjos quando pecaram antes precipitando-os no inferno a palavra inferno aqui é tártaro tá no mesmo lugar Deus não os poupou esses anjos que pecaram que vieram e cometeram fornicação com as mulheres Deus os pegou e os lançou no tártaro tártaro e os entregou a abismos de trevas reservando-os para o juízo reservando-os para o juízo esse lugar tártaro é o abismo de trevas então esse juízo queridos irmãos o diabo o sedutor deles depois do milênio o diabo o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta quando é que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo depois da batalha de Armageddon sem julgamento eles foram direto para lá sem escalas sem conexão acabou a batalha de Armageddon Cristo os matou com a espada que sai da sua boca com a sua palavra e eles foram lançados direto no lago de fogo daí depois veio o milênio e durante o milênio Satanás foi aprisionado tá no abismo também no tártaro nesse lugar por mil anos depois ele foi solto e ainda seduziu muitos que estavam sobre a terra incrível aqueles que experimentaram o reino maravilhoso o reino milenar os incrédulos as nações e ainda se juntaram a Satanás e daí o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre onde já se encontra não só a besta como também o falso profeta e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos agora vem o versículo 11 isso depois que Satanás foi lançado no lago de fogo vem o julgamento do grande trono branco vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles vi também os mortos os grandes e os pequenos esses são aqueles que morreram morreram antes do milênio tá eles só vão ser ressuscitados eles são os incrédulos que morreram antes do milênio eles só vão ser ressuscitados depois do milênio por isso que a Bíblia fala que quando chegar o juízo final Deus há de julgar os vivos e os mortos os vivos são aqueles que sobreviveram durante o milênio tá certo quando antes do milênio tem aqueles incrédulos vivos eles foram julgados tá lá em Jerusalém separados entre os cabritos e as ovelhas os cabritos também foram lançados para dentro do lago de fogo agora depois do milênio esses mortos que morreram antes do milênio vão ser ressuscitados e vão estar de pé diante do grande trono branco então se abriram livros muitos livros ainda outro livro livro da vida foi aberto é um livro o livro da vida mais um montão de livros e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme que se achava escrito nos livros então provavelmente muitas coisas ruins coisas boas estava tudo escrito nos livros mas o que definia não era o que estava nos livros era o livro da vida deu o mar os mortos que nele estavam aqui esse mar o morto do mar não se refere a seres humanos os seres humanos já estão ali de pé diante do grande trono branco o mar deu o mar os mortos que nele estavam esses mortos do mar são os demônios porque os demônios moram no mar nós não temos tempo tudo isso aqui isso aqui se for falar leva uma mensagem inteira para mostrar que a residência dos demônios hoje são as grandes massas de água por isso que as cidades mais pecaminosas são cidades banhadas por grandes massas de água os oceanos os mares e os grandes rios são cidades extremamente pecaminosas então o mar vai entregar todos os demônios a morte e o além entregaram os mortos que neles havia a morte e o além o Hades a morte e o além além é o Hades entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras aqui que eu quero dizer todos os que seguem Satanás serão julgados aqui os incrédulos porque o lago de fogo queridos irmãos não foi feito nós lemos em Mateus semanas anteriores o lago de fogo não foi feito para o ser humano o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos a bíblia fala claramente diabo e seus anjos então todos os seguidores de Satanás serão julgados aqui no grande dono branco apesar de não haver assim uma especificação detalhada os seres humanos já vimos no versículo 12 os mortos os mortos os grandes e os pequenos aqui vão entregar os demônios e o Hades também aqui também os anjos caídos estão incluídos então nesse grande dono branco serão julgados os incrédulos seres humanos incrédulos seguidores do diabo então vão ser julgados os demônios que são também as forças do mal e os anjos caídos que se juntaram a Satanás em sua rebelião aqueles que estavam operando nos lugares celestiais e que durante a grande tribulação Deus lançou para a terra eles começaram a operar aqui na terra e esses anjos caídos estavam presos no tártaro todos vão ser libertados e vão ser julgados e eles vão ser julgados um por um versículo 14 então a morte e o inferno o inferno aqui é o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo muita gente fala assim o inferno vai para o inferno não o inferno o Hades é só uma cadeia você sabe né um prisioneiro quando é preso vai para a cadeia depois que ele é julgado ele vai para a penitenciária o Hades é a cadeia algo temporário o lago de fogo sim é o presídio penitenciário para cumprir pena eterna esta é a segunda morte o lago de fogo e aí vem o versículo 15 e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo